Eu, nós não pagamos pra TV com ninguém, mano E graças ao nosso ouro, hoje a malta conseguiu o que tem Então fazemos a cena e vê se não é do que acontece com a gang É que sejamos é comparados Quero mais 10, vamos ver Se assunto for bife, mano, tem equividência Não pagou pra bife, melhor investir no PES Quem sabe é o motivo, mano, investiga bem Tenho muitos flores, nunca roubei flores de ninguém Se assunto for bife, mano, tem equividência Não pagou pra bife, melhor investir no PES Quem sabe é o motivo, mano, investiga bem Tenho muitos flores, nunca roubei flores de ninguém Tenho muitos flores, nunca roubei flores de ninguém De ninguém, de ninguém Tenho muitos flores, nunca roubei flores de ninguém Não confunde o passado com o nosso presente Acredita que o nigga, tá muito diferente Meu froro nesse Beet ficou deliqu thể Não confunde o passado com o nosso presente Acredita que o nigga, tá muito diferente E morrendo esse bicho ficou delinquente Tô muito triste de saber que o nigga da infância Também tá vindo pra me fazer frente Deixa eu mostrar como é que se faz Fiz um horror a cantar de mãe Só que cê é pouco, eu quero mais Bife contra nós, prepara tua coca Tua bebida louca, só beija minha boca Sou de americano, não tenta, não foca Não pago pra bife, brinco no teu filho Lava o meu corpo, eu pareço de ozeny Deixa eu notar, deixa eu notar, falta de mim Se o assunto for bife, mano, tem equividência Não pago pra bife, melhor investir no peixe Quem sabe é o motivo, mano, investiga bem Tenho muitos flores, nunca roubei flow de ninguém Se o assunto for bife, mano, tem equividência Não pago pra bife, melhor investir no peixe Quem sabe é o motivo, mano, investiga bem Tenho muitos flores, nunca roubei flow de ninguém Tenho muitos flores, nunca roubei flow de ninguém Tenho muitos flores, nunca roubei flow de ninguém Não era suposto estar nessa cena, só ter nessa cena porque me irritaram Ninguém falaram de drip e da nota, mas tá consciente que não vou me igualar Já no teu trigo, só pego o pensado, morrer agora ficou bem frustrado Mudou de estado, até no santo ficou stateado Nunca te ladramo ninguém, mano, não fala só da minha gang Faz que ninguém tá, não convém Não tá, não convém Seu assunto foi bife, mano, vossas tenho que firmar de cem Não acompanham com a gangue, tão bem distante pra chegar aos meus pés Não pago pra bife, melhor investir no meu dream beat Trejeira tá no moca freaky, no sol já chama pela gangue Eu sou um novo jegue, tô aqui pra caçar o gigante O Brasil me chama rei do funk, camisola certa é desse champion Suizis, edica a sua música, um blogger da cidade O Brasil me chama rei do funk, tá, não convém Seu assunto foi bife, tá, não convém Seu assunto foi bife, mano, vossas tenho que firmar de cem Não acompanham com a gangue, tão bem distante pra chegar aos meus pés Não pago pra bife, melhor investir no meu dream beat Tchau, tchau, tchau Tchau